Fio Jasmine é um homem lindo, sua beleza chama atenção por onde ele passa e quando ele consegue emprego como ajudante de maquinista e passa a viajar o Brasil afora em viagens de trem de ferro passando por cidades com nomes improváveis e belíssimos como Ardência Antiga, Remanso Velho, Águas Infindas Fio Jasmine, cujo nome também é de beleza profunda vai conhecendo mulheres, se apaixonando por elas deixando amores para trás, deixando filhos para trás pouco se importando com Pérola Maria, sua esposa oficial que ficou em casa cuidando de seus muitos filhos torcendo para que um dia ele voltasse só para ela uma história de um homem lindo, um príncipe encantado negro mas que nunca chega a se tornar adulto de verdade e nunca aprende a ter responsabilidade afetiva essa é a proposta de Canção de Ninar para Menino Grande de Conceição Evaristo minha primeira leitura dessa grande escritora brasileira reconhecida inclusive por grandes autores como o Walter Hugo Mãe que escreveu um texto belíssimo aqui nas orelhas não um daqueles textos protocolares tentando vender o livro mas um texto em que o Walter Hugo Mãe se confessa um leitor apaixonado dessa narrativa um homem que se apaixonou pelas personagens também e que teve vontade de carregar no colo muitas dessas mulheres que se viram abandonadas pelo Menino Grande esse é o poder de Conceição Evaristo uma grande escritora sempre ouvi falar do trabalho dela mas é a primeira vez que estou lendo um romance essa daqui é uma segunda edição que saiu em 2022 de um romance que ela tinha escrito para inscrever numa premiação literária alguns anos atrás então ela fez uma coisa meio rápida para participar de um evento e depois ela trabalhou melhor a história então podemos considerar que essa edição publicada pela editora Palas em 2022 é a definitiva é uma história que engana a gente a princípio pode parecer que ela traz um homem como protagonista mas na realidade o que Conceição faz aqui é montar um mosaico de mulheres das mais variadas personalidades e biografias que rodeiam a vida deste homem tão bonito e tão conquistador e por isso eu senti a tentação de comparar a trajetória dele com as histórias que se contam de Zeus o grande deus dos gregos antigos que também tinha uma esposa oficial mas que colecionou uma série de namoradas casos extra conjugais que provocavam a ira da sua esposa oficial mas que deixou todo um exército de filhos espalhados pelo mundo essa foi a minha tentação é a primeira conexão mental que eu fiz porque são as minhas referências culturais mas aí eu escutei uma entrevista de Conceição Evaristo que ela deu para um podcast eu vou deixar aqui do lado inclusive o nome do podcast porque agora me fugiu e ela participa de um episódio em que ela fala bastante sobre como foi o processo de criação desse livro e sobre qual é o seu projeto literário como escritora negra no Brasil um dos objetivos dela colocados ali na entrevista é a tentativa de contar histórias que não tragam referenciais como os da mitologia greco-romana como eu acabei de fazer porque são símbolos e referenciais da cultura branca que não necessariamente é ruim e não faz sentido mas o que ela tenta fazer como escritora é construir novas referências simbólicas que não se apoiem exclusivamente nos símbolos e nos mitos das pessoas brancas então eu percebi que essa comparação com o grande e todo poderoso deus dos gregos e dos romanos eus não teria sido aprovada de jeito nenhum pela Conceição ao contrário dessas histórias antigas de deuses e heróis pessoas nobres e aristocráticas o que nós temos aqui é uma coleção de histórias de gente trabalhadora percebe que existe uma dimensão diferente que muda completamente o eixo pelo qual a gente deve interpretar essas histórias são todos trabalhadores que trabalham dentro ou fora de casa e que tem um senso de comunidade diferente e muito próprio da classe trabalhadora então é um livro que Conceição imaginou para falar dessas masculinidades e feminilidades negras e dessas relações afetivas que muitas vezes são tão furtivas e tão carentes de responsabilidade tão marcadas pelo abandono para provar sua masculinidade perante os amigos para fazer jus da sua fama de homem bonito galanteador e também para compensar um trauma que ele teve no passado nos tempos de escola quando ele não foi escolhido para interpretar o príncipe encantado na peça do colégio e foi preterido por um menino branco de olhos azuis e cabelos loiros por causa de todos esses fatores ele vai vestir essa armadura de galanteador de namorador que conquista a todos e que nunca se deixa abalar nem um segundo que seja pelo remorso por ter deixado tantas mulheres e filhos para trás por ter sido responsável inclusive por muitas tragédias pessoal vou só acrescentar uma coisa que eu descobri fazendo a edição desse vídeo sobre esse detalhe da capa na verdade é uma pintura de um artista brasileiro chamado Antônio Obá que conversa muito com a história ele se chama Desdobramentos sobre Sankofa e eu não sabia nem o que era Sankofa descobri que é esse pássaro é um pássaro mitológico que serve como símbolo de resistência e já aparecia lá nos tempos coloniais por muitos escravizados que vieram para as Américas é um pássaro que olha para frente e ao mesmo tempo olha para trás isso carrega é claro uma porção de simbolismos com relação a diáspora forçada de escravizados negros para as Américas e também representa a luta representa a esperança mas além de tudo vendo essa capa e sem saber de todos esses significados eu enxergava esses muitos pássaros partindo desse protagonista esse homem garboso como se fossem as mulheres que passaram pela vida dele como se cada uma delas fosse obrigada a voar por conta própria sendo obrigadas a construir sozinhas o seu caminho então é isso que é uma boa capa capa que dialoga com a história que traz muitos significados ocultos é mais uma camada de interpretação e aliás recomendo que vocês pesquisem o nome de Antônio Obá ele é um artista em ascensão e ele tem sido muito usado para ilustrar capas de livros como O Avesso da Pele Vencedor do Jabuti do Jefferson Tenório e o outro livro também dele Estela Sem Deus fechando esse parênteses vamos voltar ao vídeo é a primeira vez que eu estou lendo um livro de Conceição Evaristo já falei que ela tem uma escrita muito poética muito deliciosa e também me surpreende como ela consegue fazer críticas duras a essa masculinidade de um jeito que é ao mesmo tempo doce e acolhedora o próprio título da Entender Isso é uma canção de Ninar para Menino Grande ao mesmo tempo que é doce maternal parece que ela está pegando esse personagem dela e colocando no colo porque ela tem empatia ela tem pena do que ele passou e ela compreende tudo o que ele está fazendo também ao mesmo tempo tem uma crítica muito grande ao fato de que este homem grande nunca de fato cresceu continua sendo um crianção uma pessoa sem responsabilidade que faz estragos por onde passa e que tem sempre alguém normalmente mulheres para limpar as suas sujeiras então tem uma crítica misturada com uma doçura um ímpeto de abraçar e acolher e compreender todos os personagens mesmo aqueles que erram mas também críticas muito pungentes a gente vai lendo esse livro eu como mulher principalmente e vai tendo muita vontade de odiar esse homem mas Conceição Evaristo garante com as narradoras que ela cria com os pontos de vista das mulheres que passam pela vida dele e que o amam com sinceridade apesar dos seus defeitos ela garante que a gente nunca consiga odiar Fio Jasmine completamente tem sempre um tom de esperança no ar eu sei que na minha posição de mulher branca eu nunca vou conseguir entender completamente as vivências dessas personagens que não são só vivências tristes mas tem muitos momentos felizes também mas todas elas são sempre permeadas por essa condição de pessoas não brancas vivendo numa sociedade em que elas estão sempre ameaçadas de alguma maneira eu nunca vou conseguir compreender isso completamente eu sei disso mas mesmo assim esse é um tipo de livro que também comove a mim caso você já tenha lido e queira dar sua opinião aqui embaixo eu aguardo aqui para saber o que você achou e caso você tenha lido outros livros de Conceição Evaristo também me diga qual você gostou mais qual você acha que eu devo ler em seguida e eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro aqui embaixo na descrição do vídeo tanto na Amazon quanto na estante virtual se vocês comprarem livros usando esses links vocês me ajudam aqui a manter esse canal e vocês também me ajudam se tornando padrinhos e madrinhas desse projeto semana passada vieram vários e assim que possível eu atualizo a tela final e vai aparecer o nome de vocês como agradecimento por vocês me ajudarem a manter esse projeto um beijo a todos aproveite essa semana de carnaval a gente se vê então no próximo vídeo até mais tchau Tchau.